Música Pessoal, antes de começar a resenha da bolsa Versátil, eu gostaria de estar pedindo pra vocês se inscrever no meu canal, tocar o sininho, aqui vocês podem clicar em todas pra receber todas as notificações, e agora eu vou no meu canal pra mostrar pra vocês algumas coisas que eu deixo na descrição do vídeo, na comunidade e tudo mais. Aqui está o meu canal, então aqui eu tenho vídeos, playlists, comunidade e etc e tal. Então, se vocês querem encontrar um vídeo específico, que vocês já sabem qual é o vídeo, é só clicar aqui e vocês vão encontrar o vídeo que vocês querem. Se vocês querem, por exemplo, um vídeo que é duas, três partes, o ideal seria vocês clicarem aqui em playlists, aí vocês vão clicar aqui, olha, por exemplo, peças infantil, primavera, verão, aí eu vou clicar aqui. aqui vai ter na lateral os vídeos que foram feitos, né, pra esse vestido. Vestido princesa, né, super fácil, parte 1 e parte 2. Então, o ideal pra quem quer encontrar um vídeo que seja de duas, três partes, é estar acessando a playlists. Agora vamos lá pra vocês verem. A comunidade. Em comunidade, vocês vão encontrar várias coisas interessantes também, porque aqui eu coloco gráficos, eu coloco foto das peças antes de estar fazendo, ou as medidas, né, que a peça ficou. Então, aqui eu coloco várias coisas importantes também. Ó, tipo fio que foi utilizado, né, medidas, o gráfico. Então, é bem interessante vocês estarem, né, entrando nessas partes aqui do canal. E agora, eu vou mostrar pra vocês como acessar a descrição do vídeo. Então, eu vou aqui em vídeos, vou escolher um vídeo, vou escolher esse daqui, na bolsa. Ó, a bolsa que eu fiz pra minha irmã. Então, aqui você clicando em mais, você vai encontrar a lista de materiais, vai encontrar aqui as medidas que ficaram. Aqui eu falo alguma coisa sobre a bolsa. Aqui eu falo algumas coisas, né, também sobre o vídeo, sobre, né, geralmente eu coloco essa hashtag aqui por causa do meu sobrinho, Vitor. Porque todos os vídeos que eu faço pro YouTube, eu faço, assim, com muito amor, com muito carinho. E na esperança, né, de que um dia eu possa estar dando uma boa ajuda aí na educação do Vitor. Então, eu coloco aqui. Aqui tem onde eu comprei o fio pra fazer esta bolsa, fio náutico. Tem onde eu comprei os acessórios, então eu deixo o link aqui. Aqui tem o link também do chaveiro, de enfeite. Deixei o link, porque aí vocês, né, se vocês quiserem fazer o chaveirinho, é só clicar aqui e vocês vão ser direcionadas, né, pra estar fazendo esse chaveirinho. Tem o meu Instagram, se vocês quiserem, né, me seguir, é só clicar aqui. E se vocês não fazem parte ainda do meu grupo do Facebook, é só clicar aqui também, olha. Tem o link pra vocês serem direcionadas aí, pra ficarem, né, fazerem parte do grupo. Aqui tem meu e-mail, quem quiser, né, tá fazendo pedido de algum ponto, de alguma peça, pode estar fazendo através do meu e-mail também, mandando foto. E é isso, ó. Então, pra quem não conseguia entrar nessa parte, agora ficou bem explicadinho. Espero que, né, agora fica fácil pra vocês. E vamos para a resenha da bolsinha versátil. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, está tudo bem. Hoje eu vim aqui fazer uma resenha desta pochete, que já tem aí no canal. Essa pochete, eu fiz com os dois passadores, aqui na parte de trás. Fiz com o fio náutico, no círculo. E o cinto, eu fiz com o fio de polipropileno. Porque se eu fizesse com o fio náutico, ia ficar muito grosso, ia ficar, né, não ia ficar legal. E esse cinto é feito com o fio mais fino, né, pra ficar mais delicado. Assim como ele ficou, né, bem delicado. Então, agora, eu vim aqui dar outras opções pra vocês estarem utilizando esta pochete. Tem a opção de vocês estarem utilizando ela como uma bolsinha. Então, eu fiz a alça de crochê com dois mosquetões na ponta. Mas, essa alça também, vocês querendo, pode estar costurando aqui na lateral. Então, é outra opção também. É, se vocês forem utilizar apenas como uma bolsinha, aí, vocês não precisam fazer essas alças, esses passadores, né, do cinto. Aí, vai ficar aqui a parte de trás, né, sem o espaçador. Agora, se vocês quiserem, né, futuramente, tá usando como pochete, aí, vocês podem deixar, porque essa parte vai ficar, né, aqui do ladinho do corpo nem vai aparecer. Então, aí, vai a critério de cada um. Esta alça, é legal tá fazendo ela, porque ela é bem fácil de pôr e tirar ela aqui da bolsa. E, com esta opção, vocês, é, podem estar utilizando como uma carteira, pode estar colocando também uma alça aqui, pra estar colocando no punho. Então, é várias opções, né, com esta bolsinha que vocês vão ter. Ela ficou aqui bem espaçosa por dentro. Eu só coloquei aqui uma carteira, porque meu celular eu tô usando, mas dá pra colocar esta carteira, o celular, e dá pra pôr mais alguma coisa, porque aqui, no início, eu fiz duas carreirinhas de ponto baixo. Então, ela ficou bem espaçosa por causa disso. Esse fecho bolinha é uma belezinha, né, que vocês já notaram, né, que é muito prático, muito legal mesmo. Mas, vocês, querendo, podem estar colocando um fecho de imã com costura, né, tem que ser aquele que é costurado, né, pra não aparecer aqui do outro lado. Fica bem bacana também. Eu simplesmente amei o ponto fantasia. Ficou lindo, né? Com esse fio náutico fica divino. Tanto aqui no corpo da bolsa, como aqui na tampa, olha. Ficou bem lindo também esse ponto, né? Então, pessoal, essas são as dicas que eu queria dar pra vocês, né, de transformar, né, esta pochete numa bolsinha ou numa carteira ou usar da forma em que vocês acharem melhor. Pessoal, não poderia faltar nessa resenha é essa opção, uma alça de punho. Essa alça vocês podem estar colocando de couro ou fazer uma alcinha de crochê. Vai ficar bem bacana também. O importante é que vocês façam uma corzinha assim que destaque, né, não seja da mesma cor da bolsa e vai ficar aí super legal. Bom, então, se vocês gostaram de todas as opções aí que eu dei, né, não esqueçam de deixar aí nos comentários qual opção vocês mais gostaram. Não esqueçam também de deixar o seu joinha. Fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.